Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerd de Android E no vídeo de hoje, vamos mostrar aí pra vocês como utilizar o seu gerenciador de arquivo no LG K22, beleza galera? Primeiro de tudo, não é preciso você tá baixando aí um gerenciador de arquivos Pois o seu LG K22 já tem um aqui nativo, beleza? Que a gente vai procurar, tem aqui galera, o FilizGo, certo? Tá vendo esse app aqui ó, FilizGo, ele já vem nativo aí, é o gerenciador de arquivos do Google, ok? E aqui é a interface dele né galera? Aqui tem as coisas recentes que eu abri, aí já vem tudo organizado né? Aqui ó, tem os downloads, ok? Se eu tiver algum download Imagens Olha aí ó, aqui tem as imagens, tem tudo Tem os prints né? E tem as imagens da câmera, ok? Deixa eu voltar, aqui tem os vídeos ó Certo? Todos os vídeos aqui ó No caso fosse que eu gravei aqui com app de gravação de tela Aí tem áudio É, documento Os apps E aí se eu quiser favoritar alguma coisa, eu favorito aqui ó, certo? Se eu quiser esconder alguma coisa, eu coloco aqui nessa pasta segura, beleza? E aqui tem o armazenamento interno ó Certo galera? Então bem completo aí, esse gerenciador de arquivos O Filesgo né galera? Aqui tem a lixeira, as configurações É, aqui tem outra opção também aqui do lado, se você quiser liberar espaço ó Certo? Olha aí ó Beleza? Os apps que eu não uso aqui ó Estão sendo mostrados para eu poder excluir né? Aqui mostra o que não está ativo, o Google Play Protect que é bastante importante Tá dando uma dica aqui para eu ativar ele Ok? Aqui tem um lixo né? Eletrônico Aqui você pode compartilhar Ó, beleza? Entre dois celulares Você pode estar compartilhando aí Certo galera? Opa E é isso galera Esse é o Filesgo O gerenciador de arquivos Nativo aí do seu LG K22 Ok? Então Se você tem esse dispositivo Não precisa você estar baixando o gerenciador de arquivos Ok? Então esse era o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal para dar aquela força E valeu Fui!